Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, mas antes de tudo se inscreva no canal, ative o sininho da notificação pra ficar por dentro de tudo que a gente vai estar postando e vamos lá para o vídeo. Galera, no vídeo de hoje, né, antes de começar, deixa eu falar pra vocês, vocês devem estar sentindo falta do Adanilce por aqui, por quê? Porque, gente, como ele comentou em um vídeo anterior, né, ele tá arrumando uma cerca junto com o pai dele, aí ele continua arrumando lá, né, gente? Enquanto isso, eu tô tomando conta da casa, das gravações e das câmeras do casal Dózinha Única, né? E o que é que acontece, gente? Hoje eu acordei cedinho pra já preparar o almoço, ó, feijãozinho aqui preto já está de molho, arroz já botei aqui pra me preparar, por quê? Porque hoje, gente, no horário de almoço do pai, né, ele vai estar vindo com a mãe, almoçar aqui, né, e junto também vai almoçar aqui, amagrançar ou vieira, né, que é porque o pai vai aproveitar, né, e arrumar o tanquinho, aí como ele vai arrumar a instalação do tanquinho aqui pra gente, né, vai aproveitar almoçar aqui, porque é no horário de descanso dele, né, no trabalho dele, ali no horário de almoço, ele vai estar fazendo esse, essa ajudinha pra gente, né? Aí, aproveitando de almoçar aqui com a mãe, a gente vai se reunir, né? Aí, se deu, eu vou acabar até gravando um pouquinho pra vocês. E, gente, olha, hoje o climinhazinho, já amanheceu frio, né, ainda é cedo, gente, agora o pouco foi que deu 8 da manhã, e eu já tô preparando o almoço, que é pra quando tiver no ponto, gente, é, começa as gravações do Casal Dose Única, porque quando for daqui a pouco, começa as gravações lá, aí eu deixo a comida aqui no fogo, gente, caso não esteja pronta ainda, né, deixa a comida aqui no fogo, vou lá gravar pro Casal Dose Única, aí, de vez em quando, eu venho aqui em casa, vejo como é que tá a comida, eu volto pra lá, gente, porque o bom de ser assim do lado é isso, né, eu tô lá, mas de vez em quando, quando eu me lembro, né, eu venho aqui e dou uma conferida. Ontem quase que eu queimou arroz nessa brincadeira, né, mas não vou queimar, gente, porque armaria. Pode não. Pois é, gente, aí vou registrar um pouquinho dessa rotina agora da minha manhã pra vocês, espero que vocês gostem. E olha só, gente, como foi que o climinho amanheceu por aqui hoje, tem pra um chuvoso, né, olha só, um serene, parece muito mais neblina também, né, mas tá tudo bem moladinho, olha. Hoje parece nem aguar meus feijão, né, nem minhas plantinhas. E, gente, a Denílson foi lá ajudar a arrumar a cerca, né, mas desse jeito, mandou mensagem que ela tá do mesmo jeito. E onde vocês moram, gente, como é que tá o climinho por aí? Aqui hoje amanheceu assim, olha. Gente, o almoço já está aqui no ponto, ó, feijãozinho preto, né, e arroz, gente. A mãe vai estar trazendo um galeto, né, a madrinha também se quer trazer um, aí cada um se dividiu. Eu preparei arroz, feijão, a mãe, um galeto, a madrinha, saroto e der certo. Olha só quem já chegou por aqui. E, Denílson, deu pra fazer alguma coisa mesmo com aquele sereno? Não deu não, tá, sereno não, dá uma chuva direta, aí o pai não pode pegar muito sereno, não pode ficar esfriado, e eu também, nós deixemos quietos, examinando outras coisas. Pois é, gente, aí, olha, o almoço já tá no ponto, estamos só esperando o pai e a mãe chegar, né, que é pra gente, eu acho que almoçar primeiro e depois arrumar o tanquinho, ou então o contrário, hein? A gente vem com medo de chegar e a gente vê o que a gente pode fazer. É, o que é que faz primeiro. Ih, gente, sei que o almoço aqui já tá no ponto, ó, estamos só esperando eles chegarem, né? E olha só quem já chegou, só falta agora o Vieira, né, madrinha, que tá lerdando, a madrinha chama, chama. É, mas também, tanto que... Olha só, gente, o franguinho já está... A mãe trouxe até girimum, gente, olha só, já cozinhado. Aí, murujo. Mas ele não come não, né, girimum? Murujo? Uhum. Acho que o Vieira come. Ele come, mas ele não vem... Gente, faz hora que a gente grita, grita e ele não aparece, ó. Já tá todo mundo aqui se servindo, né, a gente tá ali pegando uma escadeira. E a vaga, mas amanhã é pequena com o bará do balcão. Não, agora que eu tô percebendo, olha... Eita, que isso tá mais vindo... Eita, que isso tá mais vindo a... O Edenilson, hoje, ele tá de ouro virado. Também dá tudo certo, o balcão. Olha só, a mãe bem pequenininha, mas do balcão. Bem pequenininha. Deixa a baixinha. Olha só, gente. Tá bem dofinho, um gíriumum. Bem dofinho. Esse aqui, gente, é dos que vem lá da lagoa, que gosta do roçado que a gente plantou. Aí eu mando lá pra mãe, porque é bom pra mim agora. Pode ir pra vocês, pra ela tá me ajudar. Pois é. Igual só falta o vieiro, eu já vou botar a minha. Vieiro! Pode gritar, que ele não aparece, não. Ajeitando algumas coisas. E o pai já começou aqui na instalação do tanquinho, né? Junto com o Edenilson. Olha só, ele vai ser nesse lugarzinho, olha. Onde era a pia antes. Aí vai ser tirada essa torneira, né? E colocado o tanquinho nesse ponto. Aí eu sei que muitos de vocês vão perguntar, mas Dani, no banheiro... É, gente, porque tipo assim, nosso banheiro, ele é grande, né? Como nosso banheiro é grande, cabe até porque não é morado. Eu não quero deixar ali fora, sabe? E, gente, enquanto o pai tá lá, né? Arrumando a instalação do tanquinho, mas o Edenilson, tô aqui mais a mãe assistindo. E depois faz tempo, né? Que a mãe não vem pra cá. E quando vem, gente... A mãe veio ontem à noite pra cá, né? Só que a gente não gravou, não, né? Mas a mãe veio, a gente nem gravou. É, gente, aí, ó. Daqui a pouco, né? A mãe já sentou aqui, tamo assistindo de se esperar com uma série de bebê, né? A mãe também gosta, gente, da novela, viu? A mãe sabia que o RBD vai fazer um ator cliado no Brasil? Vai ter um enxerado. Vai ter show do RBD no Brasil, mãe. Bora? Eu não. Eu não. Pois é, gente, aí essas batidas que vocês estão ouvindo no fundo, né? É o pai quebrando ali a parede, que é pra poder fazer a instalação, né? Que tem que tirar a torneira do ponto da pia e tal. Mas vai dar certo, gente. Finalzinho de tarde, tá nós aqui, ó, sentado na calçada, né? Todos conversando. Olha só, gente. O bom é que essas horas, o clima aqui é bem frio, sabe? E tem sombra aqui na frente dessas casas. E tá aqui, gente, a mãe, dona Ana, Vieira. O Danilson foi finalizar o que faltava lá no banheiro, né? E a madrinha Sara tava aqui também, mas foi lavar o cabelo. E, gente, olha, o pai fez aqui essa mudancinha aqui, no lugar que era torneiro. Virou coisa de encaixar a água, né? Do tanquinho. Aí o Danilson tá aqui já tampando, olha. Aqui é de boa. Pra tampar é rapidinho, só encher um pouquinho de massa. E aqui, gente, o que era apenas um apagador, um apagador e tomada. E, gente, eu tô até falando pra gente, agora eu quero ver eu me segurar sem pintar esse banheiro, porque vai ficar essas coisas aqui de cimento, olha. Eu duvido, gente, que eu aguente pelo menos um mês com o banheiro com essa mancha de cimento e não pintar. Muito bem, porque eu achei demais isso aí. Eu sou muito perfeita com isso aí dentro. Gente, já basta essas coisinhas assim, olha. Daqui, que não é todo lisinho, né? Igual em cima. Em cima é todo lisinho. Ai, gente, se fosse todo desse jeito, eu ia amar. Mas, olha, tem esses pedacinhos aqui que tá claro, que foi deixado pra mais na frente quando for botar a cerâmica. Aí, olha, agora mais isso aqui, eu não vou me segurar, não. a gente vai ter que comprar a tinta pra pintar, que eu me conheço. É o de menos. A gente não tá com os planais de tinta, você lembra? Uhum. Mas, se for a mesma cor, sobra a gente entrar pra passar pra pintar essa parte aqui. É. A gente tá com os planais de umas coisas aí. Aí, gente, olha, o tanquinho já tá todo instalado, né? Ali é só encaixar que a Denise encaixou pra passar o cimento. E já tá tudo ok. Pronto pra uso, ele vai ficar nesse pontinho, olha só, gente. Que era o ponto que era a pia. E, gente, é isso. Esse foi um pouquinho do nosso vlog de hoje. Finalizando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Só um pouquinho, né? Acho que vai igual o like, não fica na lua danada. Não aguarde o sol e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!